Aqui na Malásia, no Kuala Lumpur, é muito raro para ver calçadas. Eles não gostam. É muito raro para ver eles adentro da cidade. Por exemplo, aqui eu estou na estrada, não tem uma calçada para aqui, mas tem para aí. Eles não fizeram muito calçada porque eles não gostam de andar. Então, quando você está andando adentro da cidade, às vezes você está andando na estrada e às vezes você está andando na calçada. Mas, infelizmente, as calçadas ainda não estão feitas muito bem. Por exemplo, agora eu estou andando aqui na calçada. Eu tenho uma calçada para ir mais em frente de mim, acabou a calçada. E é muito difícil para atravessar a rua. Você precisa ir para outro lugar para atravessar e às vezes usar a ponte do metrô para passar a estrada. Olha só. Aqui tem a calçada, viu? E aí, toda essa parte aqui, você não pode atravessar. Pessoas podem, você pode, mas você tem muito de carros aqui que estão indo muito rápido. Então, você precisa correr muito rápido. Olha só. Agora acabou a calçada, né? Estou na calçada aqui, mas para atravessar a rua, eles não fizeram um lugar, uma zebra crossing onde eu posso passar. E eu posso ir para a ponte lá, ir adentro do metrô para passar lá no outro lado da rua. Não fez muito sentido. Eu não sei por que eles fizeram isso. Olha só, aqui está a estação de metrô. Então, a gente precisa subir aqui na escada e atravessar aqui para o outro lado. E fica pior ainda porque eu não posso entrar lá no metrô e atravessar. Não tinha uma parte onde eu só posso passar. Então, eu preciso achar um lugar para atravessar essa rua. porque não tem um lugar. Mas todo mundo está fazendo isso também. E não entende por que se não tem um lugar para aqui, olha. Olha, esses caras aqui estão esperando também. Olha, o lugar é aqui, olha. Agora vai. Caraca, isso foi muito tempo, viu? Nossa, isso foi muito tempo esperando para os carros. E agora, o outro lado. E... Olha só. Isso, eu estou literalmente ao lado da estrada, né? E a calçada está aqui, mas a calçada está muito pequena. Não é uma calçada normal que a gente tem lá na Arropo, lá no Brasil também. É bem mais fininho, bem mais tipo... É, nada, olha. Estou ao lado das calças aqui, olha. E o outro lado... E o outro lado...